EQUIPA TACS FOR VETERANOS COMBATENTES DE LIBERTAÇÃO NACIONAL PARA ASSUNTO INTERESSE NACIONAL RALAU CONFERENÇA EMPRENSA CONOMBA DA DA CADORAS MAITIMOR-LESTE RELACIONA ROGRITER SANRAIS NO DA DA CADORAS MAITIMOR-LESTE EQUIPA TACS FOR VETERANOS COMBATENTES DE LIBERTAÇÃO NACIONAL PARA ASSUNTO INTERESSE NACIONAL RALAU CONFERENÇA EMPRENSA E ASALÃO CCLN COMORO DILI RELACIONAL PARA ASSUNTO INTERESSE NACIONAL PARA ASSUNTO INTERESSE NACIONAL PARA ASSUNTO INTERESSE U passing validarых nobilia dalingua across la distоре também de todo olimpioiken RELACIONAL PARA ASSUNTO INTERESSE NACIONAL PARA ASSUNTO INTERESSE NACIONAL PARA ASSUNTO INTERESSE IN TERESSE NACIONALAR PARA ASSUNTO INTERESSE NACIONAL PARA ASSUNTO INTERESSE VETERANOS COMBATENTES DE LIBERTAÇÃOD da diversão nacional, receita, oferta irané, hoje o governo de Austrália não continua a existir catac cada hora se tem que mais Timor-Leste. Austrália pela helahonia 10% tem mais Timor-Leste dia clio, foi para Rainey e Sira e a Austrália, também a Miharé e a televisão catac Rainey e Sira e a Austrália Sira-mos-mores, Sous-Arlós também a Austrália pela halo negócio e a Josina, no Timor-Leste, a velha falha, né pergunta boa dita. O look, ita o Amirona catac, cada hora é mais Timor-Leste, lá viável tecnicamente, não comercialmente. Depois de Timor-Leste, há o estúdio e o indê, não é tudo catac, cada hora é mais Timor-Leste, tecnicamente seguro, não comercial viável. Agora Itarona falha catac, politicamente lá viável. Tamba questão relação Timor-Leste, pocina e relato a amizade neve dia. Veteranos e comitêntes da diversão nacional, Nia Hanói em catac, Timor-Leste, minha relação dia com a nação Sira-ruto e o mundo reclara, tuir concessão república democrática de Timor-Leste, país não aliado. Atoba, sua excelência, senhor, senhora Sui Lynch, presidente do Parlamento Nacional de Austrália. Sua excelência, senhor António Alvarez, primeiro ministro de Austrália. Sua excelência, senhor Penny Wong, ministro de Negócio Estrangeiro de Austrália. Sua excelência, Greg Mellick, presidente Arrasal, Nacional de Austrália. Sua excelência, senhora Willi, Terence, Costello, embaixador de Austrália, IA Timor-Leste. IA acordo de limitação fronteira americana, contemplamos o grande estandais catálico. Cada hora está na minha Timor-Leste, Austrália retou 20%, e Timor-Leste retou 80%. Mais bem, IA dia 2 de junho 2024, do gato, que foi ainda não, se era muda, se era na posição, se era arrancada, cada hora está na Austrália, dar ruído, e 20% nele, se era faltando 10% para Timor-Leste. Ato ralou, a estrada, não sei se é o que dá, mas lá, eu ainda não sei a solução. Veteranos combatentes da libertação nacional, o suba-governo Austrália, ato respeita Timor-Leste, Niaméi Luli, ato dada a cada hora na Timor-Leste, o mei ato for honra no gloria beiroisida, nebemate, iha tasilaran, motalaran, fatu kuak, foholeten, rai kuak, durante tinan runru resinhat, o didefende, rikusõen, rai maran, no tasilaran, inclui, gritar sunrise. raiz.